Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom. Bom, recebi um relato aqui e a gente vai lê-la aqui. Bom, em meados de 98 eu trabalhava na cidade e nessa cidade tinha uma fábrica de cigarros. E devido ao ser um bom trabalhador braçal, me chamaram para trabalhar nessa empresa e eu aceitei de pronto. Porque eu gosto de trabalhar, a empresa era muito boa, eu pagava muito bem e eu fui trabalhar. Só que eu pegava 10 horas da noite, era o turno da madruga, corujão mesmo. Aí fui para lá, entrava lá 10 horas, aí meia noite tinha a ceia, chamada ceia, a gente ia lá jantar, uma comida muito boa por sinal, muito boa. E a gente ia carregar caminhões, caminhões, caixa de cigarros, que ia seguir seu destino amanhecer. Aí tudo bem. E quando fui lá para as duas, as três horas, tinha uma outra refeição. Aí dispensava todo mundo, parava no serviço ali, porque o serviço era assim, era para encher os caminhões, e se eu enchesse em meia hora, como dizia, não tinha jeito, se eu enchesse em meia hora, você ia embora. Mas se você demorasse 4, 5 horas, tinha que ficar lá, enquanto não terminasse aquela tarefa ali. Eu também o pessoal agarrado mesmo, e as caixas ali, na esteira, batida, colada mesmo. Colada, uma do lado da outra ali, um atrás da outra certinho, e despregava mesmo. Quando era 3 horas, parava todo mundo, e ia lá fazer uma refeição. E tinha um pessoal que era contratado do sindicato, ia também. Aí ia mais um, outro rapaz lá do sindicato, só conversando, que era distante, do galpão, até lá no refeitório. A gente ia conversando, tudo, batendo papo ali. Tinha uns que ficavam para trás, outros já tinham ido e voltou. Tinha uma hora lá, para você fazer essa refeição. Bom, aí chegamos lá no galpão, na expedição, onde os caminhões estavam encostados. Aí o carregador falou assim, ó, vai buscar esse material ali para mim aqui, a gente pega um rapaz do sindicato aí, e traz lá para a gente lá. Era uma máquina lá, que eu não sei nem que máquina que era aquela, aí precisava de dois. Leva um carrinho, devido a treinamento, segurança, que as coisas não podem carregar peso. Aí peguei um carrinho lá, tipo um jacaré, né, saí puxando, tá, aí fomos lá nesse lugar. E esse rapaz foi comigo. E fomos lá, procura daqui, pega dali, olha, tem lote, tem a rua, tem que ver a rua de certinha. Direitinho. Aí, passou um pouco, o... no caso ele chama Eduardo. O Eduardo falou assim, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um negócio estranho ali, isso era 3 e meia, 3 e 40 da madrugada, no escuro, a meio frio, meio friozinho. Era mais ou menos meio de maio. Aí, eu vi um negócio ali, será que é rato? Aí eu falei, ah, não sei não, não sei se é rato não. Não, eu vi um vulto ali, estranho. Aí eu falei, moça, você viu o vulto? Será que não é gente que está procurando material? Nós estamos procurando, né? Aí eu, o pessoal de outro setor, buscar coisa aqui. Olha quanta coisa que tem aqui. Aí eu falei assim, ah, então vamos. Vamos indo, vamos procurar. Vamos achar esse negócio logo. Falei, não, está aqui, olha. Peguei o papelzinho, né? Fui lendo a rua, a rua tal, tudo tem letra, número, numeração direitinho. Aí vamos procurar aqui. Achamos, olhando aqui, olho para um lado, olho para o outro. Achei, a rua está aqui. Aí fomos, chegamos. Deu a indicação certinha. Prateleira tal, número tal. Certinha, tinha uma máquina lá, realmente. Pegamos a máquina, colocamos no jacaré e voltamos. Aí eu pensei, mas por que veio, né? Eu mesmo peguei a máquina, não precisava de dois aqui, não. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? E ele assim, morrendo de medo, morrendo de medo. Pensa num homem medroso. Aí eu peguei, olhei e falei, você está com medo? Falei, não, sou, sou meio assustado, não gosto muito desses negócios, desses galpões. Isso aqui, rapaz, aqui tem luz, tem tudo. Falei, não, mas eu não gosto disso aqui. Rapaz, eu tenho medo pra caramba. Aí eu falei, bom, então tá, você tem medo? Calma aí, que aqui não tem nada não, só. Fica tranquilo. Falei, não, cara, eu tenho medo disso aqui. Isso aqui é muito grande, isso aqui é... Parece um galpão abandonado. Falei, não, mano, não é abandonado não. Tá, é mais parado, porque não tem movimento aqui. Mas quando tem, isso aqui fica cheio de gente. Principalmente de dia. Falei, pois é, de dia, né? Mas e a noite aí, ó. Vambora logo. Aí, mas você é medroso mesmo, hein? Credo, rapaz. Não parece que é homem. Falei, não, eu sou homem, mas eu tenho medo. Aí, saí puxando o carrinho com a máquina. Aí, lá na frente lá, parou, parei. Lembrei que tinha que pegar mais uma outra máquina junto. Aí, coloquei no carrinho. E ele, não, vamos logo. Falei, não, senhor, tem que pegar esse negócio aqui. É a relação aqui, ó. Aí, peguei o negócio, fui procurando, fui procurando. E ele ficou lá perto do carrinho. E eu saí procurando o resto do material. Quando, de repente, ele largou o carrinho lá atrás. Ele vinha puxando o carrinho, batendo no meu encontro, que já era saída do galpão. E saiu, largou o carrinho lá atrás, e veio correndo. Vambora, vambora, vambora. Aí, eu, não, no, 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 no sangue da hora. Falei, o que foi, o que foi? Vamos, corre, corre, corre. Ué, eu corri também, né? Eu falei, mas você tá correndo? Aí, eu vi uma sombra lá. Aí, eu parei. Falei, não, não é possível que você fez eu correr por causa de uma sombra que você viu. Vai lá pra você ver. Tem uma sombra lá. Falei, mas não é possível, rapaz. Você, vamos lá. Falei, não, não vou. E eu não queria ir de jeito nenhum. Falei, vamos lá. Falei, não vou. Eu falei, eu tenho que buscar o carrinho. Como é que nós vamos chegar lá? O carregado vai falar que nós não pegamos o carrinho por causa de quê? Por causa de medo. E eu ainda fui na sua. Medo dos... Ele vai brigar com nós. Voltei lá sozinho. Voltei. Aí, você já volta meio cismado também, né? Porque não sabe o que que eu... O infeliz, viu? Aí, eu cheguei lá assim. Quando eu pus a mão no carrinho assim, ó. Eu olhei pro lado assim, ó. Uma sombra. Da parede assim, ó. Quando eu olho pra cima, era uma bandeira. Uma bandeira lá do... Um cartaz. Não é bandeirão. Um cartaz. Produto. Propaganda do produto lá. Do cigarro. Aquelas coisas. Só que o galpão tava aberto. Entra o vento. Um arzinho. Entra. Tava meio fruzinho, mas entra. Ela balançou. Tinha uma luz atrás. Aquela coisa. Balançou. E fez a sombra lá na parede. Pra quê? Esse homem virou um tiro. E foi embora. Vazou. Foi embora. Não volta aqui mais. Não volta aqui mais. Não volta aqui mais. Eu deixei de ser medroso. Só que lá é uma... Eu fui parar pra ele. Quando eu cheguei lá, né? Depois eu levei. O resto do material todo. Foi rapaz. Era uma bandeira lá. Um cartaz lá. De produtos lá. Não pode ser assim não. Senão você não vai parar emprego nenhum. Falei. Não, cara. Morro de medo. Tem medo demais. Tem medo demais. Aí. Tanto ele ficar falando. 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 Esse negócio de sombra. Ele disse aquilo. Aquilo outro. Aí. Passou o quê? Não passou nada não. Passou mais uns quatro dias. Nós fomos lá. Pegar mais produto. Mais material. Devolvemos aqueles outros. Tinha devolvido aqueles outros. Tem que usou. Devolve. Usou. Devolve. Coloca no mesmo lugar. Vamos lá pegar outros produtos lá. Chamei ele. Vamos lá comigo. Não, não vou lá não. Vamos lá. Não vou lá não. Aí. Bom. Então tá bom. Pra sair correndo. Não precisa ser não. Eu vou sozinho. Fui lá. Tudo. Cheguei lá. Peguei. O. O mapinha. Pra achar o material. Achei. Fui pegando. Tá sozinho mesmo. E o negócio é grande mesmo. Ficou meio estranho. Às vezes não sei como é que aparece lá assim. Cachorro. Né. Passa de barra seca. Passa lá no galpão. Ando lá. Né. Os guardas vivem tocando. Mas o bicho é. Esses cachorros largados. Acho que procurando comida. Porque lá tem comida. Mas é isso. Ando lá. Aí. Tô lá entregando o material. Entregando não. Ó. Tô pegando o material lá. Peguei o material. Equipamento. Tudo. Fui separando direitinho. Olhando. Vendo direitinho. Pra não levar nada errado. Aí lá. Olhava. Ticava. Olhava. Ticava. Tinha uns. Seis material. Seis maquininhas. Aí fui. Tô puxando o material devagarzinho. Tá. O carrinho devagarzinho. Tranquilo. De repente. Aí eu vi mesmo. Eu vi um negócio dentro. As. As partilheiras. Eu até pensei que era. Alguém lá. Algum. Algum funcionário. Tanto da. 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 Lá. Aí apareceu assim. Meio que de costa. Né. Aí eu falei. Você tá aí rapaz. O que você tá procurando aí? Aí a pessoa não falou nada não. Não falou nada. Aí eu falei. Tem gente que é assim mesmo né. Fala com as pessoas. A pessoa não responde. Aí eu falei. Você sabe onde é que é? Rua tal. Eu falei. Eu falei pra ele. E assim. Bem dizer. Colado. Dedo do lado de si. Pertinho. Os quatro metros só. Diferença. De distância. Sabe onde é? Você viu aí. Perguntei pra onde é que é rua tal. Partilheira tal. Aí. Andando ele tava. E andando. E continuou. Andando. Andando. Aí você tá procurando o que? E eu falando com ele. E o. Falava nada. Ele falou. Você trabalha aqui? Não tinha roupa. De trabalho. Da empresa não. Que tem que ter uniforme né. Aí que eu vi que ele tava sem uniforme. Aí eu olhei assim. Fala. Você não pode ficar aqui não. Aí quando ele. Tava assim né. Ele só. Olhou assim de lado. Assim ó. Pra trás. A cabeça baixa. A cabeça baixa. Mas só que tava. Ele tava no. Tipo assim. Já tava assim meio que. Meio na penumbra. Meio escurinho né. Assim. Não é todas as luzes do galpão. Que fica acesa. Aí só olhou assim. Virou a cara novamente. Assim. Saiu andando. Aí eu fui assim. Sabe quando você sente aquele arrepio. Nas costas assim. Que vai descendo pras costas. Sei o que. O cabelo da nuca assim. Parece que. Parece que os gatos. Quando vê cachorro. Feio. Pô. Vou chamar o segurança. Não pode ficar aqui não. E ele pegou. Foi andando. 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 Aí tinha um. O final do galpão. Assim tinha um. Parede. Né. Parou na parede. Daí ficou. Falei. Aí que eu vi. Falei. Esse cara não tá procurando nem nada. Esse cara. Rapaz. Esse cara não é daqui não. Ela falou. Pode sair. Não pode ficar aqui não. Aí pegou. Andou. Foi andando. Andando. Bem dizer assim. Na minha frente. A gente tava já afastado. Já uns 10 metros. Andando. Andando. Tô ficando transparente. Sumiu. Viu a fumaça. Sumiu. Aí que eu vi. Foi assim. Rapaz do céu. Peguei o carrinho. Rapaz. Mas ele deu uma virada nele. Na velocidade. Quando eu puxei. Vou falar uma coisa pra você. Você não mentiu nenhuma. Voou. Equipamento pra todo lado. Passei. Juntei novamente lá. Cheguei lá pro gerente. Falei assim. Mas você demorou. Falei. Você demorou. Falei. Menino. Vou falar uma coisa pra você. Cara. Não. Mas você que foi. Você tá branco. Falei. Rapaz. Tem um negócio. Tá naquele galpão lá. Moço. Eu vi um cara lá. E tá um jaculecão. Assim. Um palitozão. Daqui não. Falei. Mas aquela segurança. Não é segurança não. É segurança. Não é rapaz. O cara sumiu na minha frente. Mas o segurança não se conhece. É só dois que tem aqui. Um na portaria. Outro fazendo ronda aqui. E ele estava com um jaculecão lá. Falei. Será que é algum cara que pulou. Pula a cerca. Alguma coisa assim. Falei. Não sei. Mas ele sumiu na minha frente. E ele sumiu. Eu tava no claro. Sumiu. Tava assim. Foi ficando transparente. Parece que era transparente. Eu até pensei. Parece que o cara tá. Tá virando plástico. Transparente. Ficou assim. Só via aquele. Aquele. Não é um vulto. O vulto é escuro. Negócio meio claro. E foi. Sumiu. Aí falou. Para, sou. Isso é coisa que você fala. Falei. Não tô falando que eu vi lá agora. Vai lá pra você ver. Aí o cara falou assim. Vou nada. Não vou não. Vai lá. Falei. Vai pra falar que eu tô mentindo. Aí. Chegou. O medroso. Eu falei pra vocês. Eu falei que tinha um negócio lá. Eu falei. Vocês não acreditam em mim. Eu falei que tinha. Bom. Esse foi o relato. Eu só sei que. Terminamos esse caminhão. Eu. Que brincava com o outro lá. Que era medroso. Eu e ele. Eu pelo menos. Nós que vimos. Eu vi né. Ele. Falava que tinha visto já. Não voltei lá mais. Que eu trabalhava também. Pela empresa. Mas era contratado né. Venceu meu contrato lá. Eu já fui lá. Recebi meu. Minha diária. Que era pro diária. Não voltei mais. Me chamaram. Várias vezes. Não. Eu não falei o porquê. Só falei que eu já tava. Trabalhando em outro lugar já. Né. Mas que foi assim. Sinistro. Foi. Uma coisa que você vê na sua frente. Sumir. Aí pensei que eu tive. Igual plástico. Ficou transparente. Igual plástico. Vidro. Transparente. Só via aquele. Aquela silhueta. Depois aí sumiu. Não sei o que. E aí. Voltei lá mais. Tá aí. Esse foi mais um relato aí. Que. Quem viveu. É meio estranho de contar. Porque lembra direitinho. Porque tem coisa. Misteriosa. Do além. Entre nós. Mas tem mesmo. Certinho? Dê um like. Compartilhe. Daqui a pouco tem mais história. Certinho? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.